Você mesma disse que nós vamos iniciar uma vida nova. Então precisamos ter tudo às claras. Nenhuma mentira a mais. Você tentou afastar aqueles dois de todas as maneiras. Você chegou a me pedir diretamente que eu tirasse o Zeca da função de guarda-costas da Nelinha. Não é nada por causa da Nelinha, eu já disse. É por causa da Nara. Então você já contou a história dessa menina aí mais de mil vezes. Amor, eu não vou insistir. Se você me diz que essa aqui é a verdade, eu vou tentar acreditar. Mas eu só quero dizer pra você que eu não quero começar uma vida nova escondendo coisa um do outro. Chega de segredo. Se a gente não tem confiança... Tumor no cérebro. Localizado no tronco cerebral. Olha aqui. É a parte inferior do cérebro. Um tumor nesse local tem alto risco de provocar morte surda. Mãe, agora que as cartas estão na mesa, você pretende falar pro seu Léo que eu sou filho dele ou você vai continuar mentindo? Você ouviu o que eu disse? Você concorda comigo? Sim, eu concordo. Claro, eu concordo com tudo. Passa o salto pra mim. 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 Obrigado.